Música Não, não, não feche, não feche, não feche Eu preciso muito fazer esse ensaio meu, é muito importante para a minha vida Jovem, entro lá E aí, mas Cota, vai me deixar entrar assim Jovem, ainda vai já tempo E Cota, o problema não é entrar Para mim, eu cheguei atrasado Segundo, não tinha telefone, não tinha nem cabra, nem tapa para tirar o ex na sala, não tinha Cota, aqui só estou eu Pô, Jovem, então não queres fazer o exame? Eu sei quando uma causa é perdida Vim com a minha Cota, então eu tenho que fingir aquela aflição, para ela pensar que eu marrei enquanto não marrei nada, Jovem Ok, então deixa-me fechar a porta Ei, qual é a cena, Cota? E aí, Jovem, esta porra, tem que fazer mais sério Cota, calma lá, calma lá, calma lá Tem que fazer mais sério, vamos trocar de lugar Não, Cota, vamos trocar de lugar, estou entre a gentura e eu deste lado Ajuda, ajuda Então, vamos, espera Colocer os dedos dos pés e das mãos para fazer tribunometria E prontos, vai E, Jovem, escuta, aqui tem alguém E, Jovem, escuta, qual é a cena? Ah, Jovem Estes jovens não gostam de estudar Eu fui antigo combatente, ele acha que não vai estudar aqui Eu acho que não